E aí galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta terça-feira para mais uma edição do Todd News. E bora começar esse vídeo falando sobre Copa do Mundo. Ontem, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Austrália e Peru ficaram no 0x0 no tempo regulamentar e também na prorrogação. E nos pênaltis, os australianos venceram garantindo assim a sua vaga para o Mundial do Catar. O curioso foi que o técnico da Austrália colocou o goleiro Andrew Redmayne nos minutos finais da prorrogação. Com a missão dele ser decisivo nos pênaltis, e ele conseguiu, já que defendeu uma cobrança. O jogador de 33 anos chamou atenção com as suas danças e saltos para tirar a atenção do cobrador. Austrália, então, é mais uma seleção que vai para a Copa, galera. Esse goleiro aí foi bem peculiar, digamos, né? O cara não parava quieto ali embaixo das traves e conseguiu aí, pelo menos, distrair um dos cobradores do Peru, que acabou aí errando o pênalti, né? Ele defendeu e a Austrália tá na Copa do Mundo. Nesse vídeo, eu vou te contar muito mais coisa interessante. Luiz Soares revelou o que indicou o Darwin Nunes para a equipe do Barcelona. Flamengo tá muito perto de contratar Everton Cebolinha. O vídeo tá muito bom, mas antes eu tento te falar sobre o Speech. O Speech é o mais novo fantasy game, e nele temos vários campeonatos. Tem Premier League, Liga dos Campeões, tem Brasileirão, Copa do Brasil, tem muita coisa. Lembrando que ele é grátis, então é só você clicar no link da descrição, faz lá o seu cadastro e começa a jogar o Speech, tá? Monta seu time, escolhe o campeonato que você quiser. Uma coisa muito legal que tem lá também é a comunidade. Você pode criar aí uma comunidade e desafiar os seus amigos. Lembrando que o jogo funciona rodada por rodada, então quem pontua mais naquela rodada é o grande vencedor. Eu já montei meu time para as oitavas de final da Copa do Brasil, que começam no dia 22 de junho. E o meu time tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá? Então é só você clicar no link da descrição e vai lá conhecer o Speech. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Na série B, ontem tivemos o confronto entre duas das melhores defesas da competição e, ao mesmo tempo, dois dos piores ataques. Com isso, o jogo acabou dando o placar mais esperado, onde Sport e Grêmio não saíram do 0x0 na Arena Pernambuco. O resultado mantém os times nas mesmas posições. Sport continua fechando o G4 com 19 pontos e o Grêmio continua em quinto com 18 pontos. Pela série A, a Havaí visitou o Botafogo no Newton Santos e venceu por 1x0. A lei do ex apareceu mais uma vez no futebol e quem marcou o gol foi o lateral Kevin de volta. A torcida do Botafogo, revoltada no estádio, vaiou bastante o técnico Luiz Castro, chamou o time de Sem Vergonha e ainda enalteceu o time de Eduardo Marroca gritando olé a cada passe trocado pelo Havaí. Com esse resultado, o Havaí saiu do Z4 subindo para a 14ª colocação e o Botafogo entrou para a zona de rebaixamento, indo para a 17ª colocação. Para completar sobre o Botafogo, o lateral Nico Ramalainen, que chegou na última janela, já está de malas prontas para voltar ao futebol inglês, já que ontem o Queens Park Rangers o convocou para a pré-temporada. O contrato dele era de empréstimo até julho, mas tinha a opção de prorrogar até dezembro. O finlandês atuou por apenas 17 minutos com a camisa alvinegra e ontem nem entrou para a lista de relacionados contra o Havaí. O delegado Roberto Sagaroff, da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre, ontem indiciou o lateral Rafael Ramos do Corinthians por injúria racial contra Edenilson do Internacional. Lembrando que na semana passada, o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul concluiu o caso dizendo que não era possível identificar o que foi dito pelo português. Esse inquérito foi enviado pelo delegado ao Ministério Público, que agora vai decidir se dará seguimento na Justiça. A defesa do Corinthians vai entrar com requerimento para cancelar esse indiciamento e também fará queixa contra o delegado. O portal UOL revelou ontem que Everton Cebolinha, mais uma vez, é alvo do Flamengo. E agora o time carioca já tem negociações avançadas com o Benfica pela compra de 100% dos direitos econômicos. Inclusive, uma proposta foi feita no valor de 14 milhões de euros ou 74 milhões de reais, valor que já foi aceito pelos portugueses. O que falta agora acertar é o valor de variável de bônus e metas ao longo do contrato, onde o Benfica quer que o valor seja de 2 milhões de euros ou quase 11 milhões de reais. Everton Cebolinha já deu seu ok para o negócio e está perto de assinar um contrato de longa duração com o Rubro Negro. Segundo o jornalista Veneca Zagrande, o Algarrafa do Catar mostrou interesse no brasileiro, porém os empresários informaram que Cebolinha quer voltar para o Brasil. No Flamengo, o clima é de otimismo, já que tudo está encaminhado e eles esperam anunciar Cebolinha nos próximos dias. Basicamente, o Flamengo vai investir um pouquinho mais de grana do que ia investir em Andrés Pereira, né? Lembrando que a compra do Andrés Pereira estava fechada com o United por 10 milhões de euros e depois o Flamengo voltou atrás, né? Já que o Andrés Pereira caiu muito de produtividade. E agora eu vou investir um pouquinho mais de grana, 4 milhões a mais aí, para contratar o Everton Cebolinha. Para mim, é um ótimo negócio. Cebolinha é um ótimo jogador. E no Flamengo, ele pode dar muito certo sob o comando de Dorival Júnior. Agora eu já aproveito para te pedir a calamorar ou martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Ontem, pela quarta rodada da Liga das Nações, Dinamarca venceu a Áustria por 2x0, com gols de Skov e Windy que marcaram ainda no primeiro tempo. Assim, os dinamarqueses encerram a data FIFA com 9 pontos, líderes do grupo. No outro jogo, a França confirmou a sua péssima campanha na Liga das Nações ao perder para a Croácia por 1x0. O único gol foi marcado por Luka Modric de pênalti. Com isso, os franceses foram eliminados, pois ficaram em último lugar do grupo sem conseguir vencer um único jogo na competição. Agora a luta dos franceses será para evitar o rebaixamento para a Liga B. Confesso para vocês que a França me surpreendeu bastante, hein? Caraca, não conseguiu ganhar um joguinho dos quatro que teve aí na Liga das Nações. Já está eliminada. A França que é, né? Acho que ainda é uma das grandes favoritas aí para a Copa do Mundo no final do ano. Vocês acham que a França continua sendo uma das grandes favoritas a vencer a Copa do Mundo? Ou depois desse desempenho aí da Liga das Nações, ela não é mais uma das grandes favoritas? Qual que é a sua opinião? O que você achou? Desempenho da França? O que será que está acontecendo com a seleção campeã do mundo? Comenta aí! Arsenal anunciou ontem a contratação do atacante Marquinhos, que foi comprado junto ao São Paulo, por 3 milhões e meio de euros. Ou 18 milhões de reais. Lá, ele assinou um contrato válido até 2027. O diretor dos Gunners, Edu Gaspar, revelou que o clube já vinha observando o jogador há um tempo, e ele vem para o futuro do clube. O valor não era esperado pelo tricolor paulista, mas eles tiveram que aceitar isso, já que Marquinhos tinha um contrato não reconhecido pela FIFA, e corria o risco de deixar o clube de graça no meio do ano em litígio. Os jornais Esporte e Mundo Deportivo afirmaram ontem que Chave já teria conversado com Piquet, para avisá-lo que não conta com ele para a próxima temporada, e caso ele fique no Barcelona, será no banco de reservas. O técnico é a favor de uma transferência de Piquet nessa próxima janela, por conta dos seus problemas físicos, e também pelos problemas extracampo. O jornal Esporte, no entanto, fala que mesmo após essa conversa, o zagueiro quer continuar no clube catalão, falou que vai melhorar, e está disposto a fazer todo o possível para ajudar o clube, inclusive abaixando seu salário. O Barcelona também não tem desejo em liberá-lo, ainda mais porque tem uma dívida de 40 milhões de euros com Piquet. Os jornais afirmam que o desejo de Chave para sua zaga é Jules Koundé, que já está em conversas com o Chelsea. Ele possui uma multa de 80 milhões de euros junto ao Sevilha, mas o clube toparia negociá-lo por 65 milhões? É o que afirma a imprensa inglesa. Lembrando que o Sevilha toparia, de acordo com a imprensa inglesa, negociar pelo valor abaixo da multa para o Chelsea, né? Agora para o Barcelona, que é rival direto lá no Campeonato Espanhol, com certeza o Sevilha não abaixaria essa multa recisória, e somente liberaria ele pelos 80 milhões. O que dificulta bastante a contratação do Jules Koundé pela equipe do Barça, tá? O Kalidou Koulibaly é outra opção sendo estudada, ele já tem uma renovação do Napoli em mãos, mas ainda não decidiu o que é que vai fazer. Benfica confirmou a venda de Darwin Nunes ao Liverpool, e de acordo com o comunicado, o uruguaio foi vendido por 75 milhões de euros, e ainda poderá render mais 25 milhões em variáveis ao longo do contrato, que irá até 2028 com os Reds. Se ele atingir os bônus, Darwin superará a Van Dijk, e se tornará a contratação mais cara da história do Liverpool. Ainda falando sobre o atacante, agora eu queria contar para vocês uma curiosidade. Luiz Soares, em entrevista, revelou que indicou seu companheiro de seleção para o Barcelona, mas eles recusaram a escutá-lo. Eu falei para o Barcelona que eles tinham que contratar Darwin Nunes, falei, olhem para esse menino, ele é muito bom e tem características interessantes. Mas o Barcelona me respondeu que Darwin ainda era muito jovem, e que ainda atuava pelo Almeria. Eles não tinham interesse nesse momento. Se eles tivessem me ouvido, poderiam tê-lo comprado antes do Benfica por uns 15 ou 20 milhões. Agora vocês aí estão vendo ele sendo vendido por 100 milhões de euros, incluindo bônus. Eu tenho 15 anos de experiência, e acho que sei alguma coisa sobre atacantes. Mas o Barcelona não quis me ouvir. Então Darwin Nunes poderia ter sido contratado pelo Barça antes dele ir para a equipe do Benfica. Caraca, hein, meus amigos? O Soares avisou, mas eu acho que na época, se eu não me engano, o presidente era o Juan Laporta, e ele deve ter falado, ah, o Soares está querendo colocar um companheiro da seleção dele aqui para ganhar bem. Esse moleque aí tem muito tempo ainda para a gente ir atrás dele, né? Vai ficar um tempão no Almeria. Mas não foi assim. O Benfica comprou, o cara deslanchou lá na equipe portuguesa, e agora vai comandar o ataque do Liverpool. Barcelona perdeu um baita negócio, hein? Se tivesse ouvido o Luiz Soares, eles já teriam aí Darwin Nunes como sucessor do Uruguaio lá no ataque. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo? Bora ter uma discussão sadia? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.